Assista também o vídeo A Árvore de Natal com Galho no canal da Marcela Nascimento. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Oi pessoal, estou aqui de volta com mais um vídeo para vocês. Eu estou trazendo uma ideia hoje, gente, não é reciclagem dessa vez, é costura, tá? Eu estou trazendo esse cestinho aqui de tecido, olha. Aqui eu botei alguns pães aqui, mas vocês podem ver que cabe bastante, ainda cabe mais ainda, porque é um tamanho bom, né? Olha, gente, que graça, né? Eu vou mostrar esse aqui, porque esse aqui que está no vídeo, que eu estou mostrando, olha. Ele é assim, fechadinho. Eu fiz com filó, porque dá o respiro, né, para o pão. Coloquei zíper. Tá vendo, ó? Fica assim. Aí se a pessoa quiser usar, ou usa assim, né, e tira o pão aqui, né, é só abrir e tirar o pão. Ou então, se você vai levar na mesa, você pode tirar e colocar assim para dentro, ó. E coloca o pão aqui, olha. Serve assim. Aí depois você põe aqui dentro para guardar. E fecha. Fica assim, guardadinho. E enfeitando, né? Eu gostei muito, né, dessa cesta. Eu aprendi a fazer, então eu quis passar para vocês, que é para vocês também fazer. Para quem não sabe, faz aí, porque é bem fácil e rápido e fica bonito, né? Aí você usa a estampa que você quiser, combinando com a sua cozinha. Esse aqui que eu estou mostrando, eu fiz ele simples. Esse aqui é a mesma coisa, só que eu coloquei o babadinho aqui. Você pode colocar um babado, você pode colocar um babado usando o mesmo tecido, né, que você está usando. Aqui, ó, no fecho também, eu coloquei um babadinho, tá? Aí isso é a opção que vocês têm. Ou faz assim, sem nada também, que fica o show, tá bom? Então é isso, gente. É bem facinho, bem bonito, né? E se você quer ver como que eu fiz, então, gente, vem comigo. Primeiro, gente, nós vamos recortar na manta R2, tá? Eu uso a R2. Então você risca aqui a extensão toda e vamos recortar aqui. É 40 por 40, tá bom? Não precisa deixar a borda. Você pode cortar bem rente ao molde. Agora, gente, nós vamos recortar a mesma medida, 40 por 40, no filó, tá? Coloquei o filó aqui, já está alfinetado. E vou cortar na mesma medida. Agora, gente, nós vamos recortar também no tecido de forro, tá? Eu escolhi esse aqui, pra recortar. Uma vez no tecido de forro, sempre a mesma medida, 40 por 40. Agora, gente, é a vez do tecido principal. Ou seja, o tecido é que vai ficar pro lado de fora, tá? Eu escolhi esse aqui. Uma vez também. Agora, pessoal, eu vou recortar duas alças, nessa medida aqui. É 8 por 20, tá bom? Vai cortar, eu vou recortar duas vezes na entretela colante e duas vezes no tecido. Eu sempre uso assim, eu cortei tudo assim no jornal, que é pra poder me ajudar, né? Me adiantar aqui. Aí, eu marco aqui. Então, duas vezes na entretela e duas vezes no tecido escolhido. Prendo aqui com o alfinete, pra não sair. E agora, eu recorto aqui em cima da linha. Ó, agora, eu recorto aqui. Pronto, ó. Duas vezes na entretela colante. Agora, eu vou fazer a mesma coisa no tecido. E já volto. Eu já recortei, gente, duas tiras de... Duas vezes a alça, né? Na entretela e depois no tecido, ó. Duas vezes. Aí, agora, gente, eu vou recortar duas vezes, só no tecido, essa tira. É a tira pro viés, tá bom? É o viés... Pro viés do zíper, tá? A medida é 40 centímetros por 4. Pra encerrar, gente, deixando as nossas peças todas cortadinhas, nós vamos fazer duas alcinhas para as laterais do zíper, tá? Nesse tamanho aqui, olha. É 8 por 6. Aí, corta duas vezes no tecido também. Aqui, gente, nesse quadrado aqui de 40 por 40, essa aqui é a manta, nós vamos fazer a caixinha de leite. É... Eu vou fazer a medida, já até marquei aqui, olha. Não sei se dá pra vocês verem. Já tá marcado aqui. 8 por 8. Aí, eu meço aqui, ó. 8 aqui, ó. Se você tiver aquela régua de patchwork, é melhor ainda, né? Eu, como não tenho, tenho que usar essa aqui mesmo. Mas, se você também não tiver, quem não tiver, dá pra fazer tranquilo com essa régua aqui, normal. Você vai medir 8 aqui. É um quadrado, 8 por 8. Você mede embaixo e mede em cima. Foi, 8 por 8. Agora, eu passo um risco aqui. Aí, eu vou fazer isso nos quatro cantos da manta acrílica. Aí, eu recorto. Ó. Tirei fora. Vai ficar assim, olha, gente. Faz isso nos outros cantos também. Nos quatro cantos. E faz a mesma coisa. No tecido principal. Na mesma medida, 8 por 8. E também no tecido do forro. E também no filó. Eu vou preparar, gente, todos os detalhes primeiro. Da cesta. Da cesta. Pra depois a gente pegar o corpo da cesta. Então, eu vou colar isso aqui. A entretela, colante. Eu vou colar no tecido. Que a gente já recortou. Olha só. Você coloca o tecido. Avesso pra cima. A entretela, o brilho pra baixo. Aí, você passa o ferro. Que é pra colar, né? Você faz isso com as duas alças. Agora, eu vou fazer... Eu vou aproveitar, porque o ferro tá ligado, né, gente? Então, tem que fazer tudo que tem que fazer aqui. Essa aqui é aquela tira do viés do zíper. Vamos preparar também. Aqui, eu vou preparar o viés, né? Aí, depois, eu abro. E agora, eu ponho aqui, ó. Esse lado, no meio. Ó. E agora, eu coloco o outro lado. Levo até o meio também. Que aí, passa o ferro que fica marcadinho. Fica mais fácil pra você costurar. Tá vendo, gente? Aí, fica marcadinho. Se você preferir, gente, você pode comprar já... O viés pronto. Só você comprar aí, da cor que combine com... Com o seu tecido aí, que você escolheu. Que aí, você não precisa ter esse trabalho aqui. Porque o viés já vem prontinho, marcadinho, né? É só costurar. Tá marcadinho, ó. Tá prontinho o viés. Agora, falta a alcinha da lateral. A mesma coisa, olha. Passo aqui no meio. Aí, agora, eu venho aqui, ó. Faço a mesma coisa. Um lado, vinco do outro. E vinco do outro. Agora, eu dobro ao meio. E vinco novamente. Tudo muito facinho. Tá pronto também. Agora, gente. Pra aproveitar o ferro ainda, ligado? Eu vou fixar a manta R2 no tecido. Olha. É o tecido de fora, tá, gente? É o tecido principal. Você põe a parte... Tá vendo? Uma parte mais fofinha. Fica pra fora. E põe aqui, em contato com o tecido, essa parte aqui que ela tem uma cola, né? Ela é mais áspera. Que é o que vai prender o tecido. Você ajeita e passa o ferro. Agora, gente, eu vou costurar. Isso aqui são as alças que tá com a entretela. Eu vou virar do avesso e vou costurar aqui, olha, gente. De comprido aqui, ó. Passa aí a costura. Agora, eu vou tirar do avesso. Tirei do avesso. Aí, agora, eu vou passar uma costura. Desse lado e desse. Pronto, gente. Costurei e ficou assim, ó. Costuradinho. Vou fazer a mesma coisa com essa fitinha aqui, olha. Eu vou costurar de um lado e do outro. Agora, gente. Eu vou pegar esse tecido aqui, que tá com a manta, ó. E vou costurar aqui essas caixas de leite aqui, ó. Vou passar uma costura reta aqui, ó. Vai ficar assim, olha. Agora, eu vou fazer isso com os outros lados. Olha só. Costurei. Aí, ficou assim, ó. Aí, agora, você escolhe se você vai querer colocar um bordado ou não. Vou colocar aqui assim, olha. Pra ficar aqui por fora assim, ó. Só que eu não vou colocar não, tá, gente? Eu vou fazer sem o bordado. Só tô dando aí uma ideia pra vocês. Agora, eu vou fechar o forro. Igual esse aqui. Esse aqui, olha. Vou fazer a mesma coisa. Deixa eu colocar isso aqui de lado. Vou fechar aqui essa caixinha de leite, ó. Vou fazer nos quatro lados também. Costurei o forro. Ficou assim, gente. Igual a parte externa, né? Agora, eu vou juntar os dois. Vou colocar essa parte aqui pro avesso de novo. Agora, eu venho com o avesso e ponho por cima. Aí, gente, ó. Já prendi aqui. Aí, agora, eu vou costurar essa beirada aqui. Vou costurar essa volta toda aqui. Eu vou passar um zigue-zague, tá bom? Pronto, gente. Eu passei o zigue-zague. Prendi as duas partes aqui. Aí, ficou desse jeito. Agora, gente, com filó, nós vamos fazer o seguinte. Olha, é o tamanho 40x40, como eu já falei com vocês no começo. E eu fiz a caixinha de leite de 8x8 também, nas quatro partes. Nos quatro lados. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir no meio esse filó. Ó. Coloquei essa toalha pra ver se vocês enxergam melhor, né? Vamos dividir no meio aqui, ó. Então, vamos dobrar ao meio. Olha. Tá vendo? Tá dobrado no meio, ó. Aí, eu vou dividir aqui. Eu vou recortar aqui no meio. Deixa eu colocar essa régua aqui em cima só pra pesar. Pra não sair do lugar. Aí, eu venho aqui, ó. Vejo o meio do filó. Eu tô botando o braço, gente, que é pra segurar aqui pra não sair do lugar. Aí, eu só venho com a tesoura. Eu venho cortando, tá vendo? Divide no meio. Pronto. Então, nós vamos trabalhar em cada uma dessas partes. Eu vou pegar aquela fita de viés, olha. E vou costurar ele aqui, ó. Coloco aqui dentro. Tá vendo, gente? Olha. Tô colocando assim, ó. Tô abrindo. E vou colocar aqui dentro, no meio, ó. Tá? Vou fazer um sanduíche aqui, ó. Eu abro o viés. Ponho o filó. E agora, eu fecho aqui. Aí, agora eu vou passar uma costura aqui prendendo. Uma costura reta. Pronto, gente. Olha, eu já costurei aqui, ó. O viés no filó. Agora, nós vamos costurar o zíper. É um zíper de 45, tá? Aqui eu tô usando 40, o meu. Mas, vocês usam de 45, que é melhor. Aí, eu já alfinetei aqui, um lado. E agora, eu vou alfinetar o outro. E vou passar a costura reta aqui. Você posiciona aqui, ó. Coloca o alfinete. E vamos costurar. Agora, eu vou passar a costura reta dos dois lados. Desse lado e desse do zíper. Costurei, gente, o zíper. Olha. Agora, nós vamos fazer a caixa de leite aqui também. Tá? Vamos costurar. Pronto, gente. Eu já costurei aqui, tá? Nos quatro lados. Fazendo a caixinha de leite, ó. Agora, gente, eu vou pregar essas alcinhas aqui na lateral aqui do zíper, olha. Vou dobrar ele assim, ó. Dobro no meio. E vou costurar aqui, gente, olha. Pra dentro assim, ó. Tá vendo? Vou passar uma costura reta aqui. Pronto, gente. Eu costurei, ó. É só isso aqui, ó. Fiz a argolinha. E costurei colocando pra dentro assim. Passei uma costura reta aqui, ó. Tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado e já volto. Aí, depois de costurado aqui, gente, essa alcinha aqui, ó. Eu vou recortar o excesso que ficou aqui, olha. A sobra do zíper, eu recorto aqui. É a hora das alças. Eu vou colocar as alças, gente, aqui, olha. Vou centralizar mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos não. Vou centralizar, deixar aqui no meio. Vou dar um espacinho aqui e vou colocar aqui, olha. Vou prender aqui, tá vendo? Tô deixando mais ou menos um centímetro afastado aqui do zíper, tá? Aí eu vou costurar aqui, ó. Desse lado e desse, tá? Eu faço assim. Eu dou uma dobrinha aqui na ponta, ó. Tá vendo? Eu dou uma dobra pequena, ó. Olha. Uma dobra pequenininha, ó. Um pouquinho, ó. Viu? Assim. E isso aqui eu vou botar pra baixo e vou passar a costura aqui do lado de cá. Olha só, gente. Já costurei as alças. Ó. Agora, gente, eu vou prender essa parte de cima aqui no cesto. Eu pego o cesto, viro pro lado do avesso. Quer dizer, o avesso pra fora. Aí eu pego essa parte de cima. Vou abrir um pouco aqui o zíper. Aí eu vou colocar aqui dentro, virado pra baixo, ó. Direito pra baixo. É direito com direito, né? Aí aqui eu vou prender aqui com o alfinete as costuras aqui nos quatro lados, ó. A costura da caixinha de leite aqui com a costura de caixinha de leite daqui do cesto. Pra poder costurar. Agora vamos desvirar aqui. Por isso que eu falei que é pra vocês deixar o fecho aberto, tá? Que nós vamos desvirar pelo fecho. Pela abertura do fecho. Olha, gente, como tá ficando. Olha, gente, que fofura. Olha, muito lindinho, não é? E esse tamanho aqui tá bem grande. Eu fiz 40 por 40. Se você achar que tá muito grande, é só vocês diminuírem. Pode fazer sempre um quadrado, né? Vocês podem fazer 30 por 30. 25 por 25, ou 20 por 20. Você vai vendo aí no tamanho que você deseja. Eu fiz nesse tamanho porque pra mim esse tamanho é ideal. Porque aqui eu posso colocar qualquer tipo de pão aqui. O pão francês. Posso colocar o pão de forma, né? No saquinho aqui dentro. Então, assim. Mas, gente, não terminou ainda não. Pra finalizar, eu vou colocar um viés aqui. Tá bom? Pra pregar o viés, gente, eu vou voltar o cesto pro lado do avesso. Pra pregar o viés. Ó. Volto ele novamente na mesma posição que eu costurei. Ó. Botei ele todo pra baixo. Aí agora eu vou começar a prender aqui o viés. Eu costurei desse lado, gente. Olha. Assim. Aí agora eu vou virar e costurar do outro lado. Eu vou virar pro outro lado, né? Dobro pro lado de cá e costuro aqui agora. Prontinho, pessoal. Já terminei de costurar o viés dos dois lados. E agora já está pronta. Agora sim, eu já terminei essa cesta de pão. Deixa eu voltar ela pro lado direito. Ficou desse jeito. Tá vendo, gente? O viés, gente, eu gastei 90 centímetros de viés pra fazer a volta toda, tá bom? Eu usei o viés do mais largo que tem. Deixa eu ver a medida pra falar com vocês. Eu usei o viés mais largo que tem, que eu achei, né? Claro. Ele é todo aberto. Ele tem 3,5 de largura, tá? E aí, pessoal? Gostaram demais dessa ideia? Bom, se gostaram, já sabe o que tem que fazer, né? E quem não é inscrito, se inscreve aí no canal pra acompanhar as minhas dicas, né? Meus trabalhinhos. E, gente, até o próximo vídeo. Tchau! E aí, gente, até o próximo vídeo.